Para começar a falar dessa família, eu preciso falar do primeiro momento em que eles aparecem na Bíblia. E quando eles aparecem pela primeira vez, só Marta e Maria estão dentro de casa. Repete comigo, só Marta e Maria. A Bíblia diz que Jesus entrou naquela casa e Marta estava servindo, enquanto Maria ficou sentada aos pés de Jesus ali e ouviu os ensinamentos. Então Marta vendo aquilo, se indignou, virou para o Senhor e disse, Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã tenha me deixado aqui a servir sozinha? Manda que ela venha me ajudar. E aí Jesus vira para Marta e diz, Marta, Marta, tu estás distraída com muitas coisas quando só uma é necessária. Maria porém escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Ok, esse é o texto, mas a gente precisa andar com calma aqui. O que eu consigo perceber, e não preciso ser nenhum doutor para perceber isso, é que Marta exerce um cargo de liderança dentro dessa família. Talvez ela fosse a irmã mais velha. E uma coisa que eu percebo muito bem é que a casa de Marta era uma casa de serviço. E talvez Marta fosse uma ótima hospedeira, alguém que recebesse visitantes muito bem. Imagino que essa não foi a primeira vez que ela recebeu alguém dentro de casa, e eu acredito que ela fazia isso como ninguém. Amém? Então a gente pode chamar essa casa de uma casa de serviço, porque Marta, ela representa o serviço, e pelo jeito ela faz isso muito bem. Amém? Glória a Deus pelas pessoas que sabem quem são. Porque as pessoas que sabem quem são quando tem um encontro com Cristo, são quem são ainda melhor. Amém? Glória a Deus por quem sabe quem é. Glória a Deus por quem tem sua identidade bem definida. Quando o Senhor se manifesta, você é quem você é, numa forma muito mais poderosa, muito mais leve, muito mais graciosa. Cara, porque você está diante daquele que te criou. Jesus não é um visitante qualquer, por mais ilustre que Ele fosse. Ele é Deus, Ele é o Eterno. Ele é o Verbo. O Verbo entrou dentro da casa, a luz entrou na casa, a vida entrou na casa. O Altíssimo entrou naquela casa, cara. E Ele é aquele que chama a ordem em todas as coisas. E a gente só imagina o que a gente vai fazer na presença do Senhor, quando encontrar Ele face a face. Uma coisa eu sei, vai acontecer o que Ele quiser. Não vai ser o que eu planejei. Jesus entrou naquela casa, e Marta foi, tipo assim, radioativada, digamos assim. Vamos falar de um nível de ativação radioativa. Tipo, Marta, que é serviço, estava servindo melhor do que nunca. Amém? Eu creio que Marta devia estar, cara, a milhão e com o coração queimando. Meu, é o Senhor. É o Senhor, cara. Eu vou preparar o melhor peixe para o Senhor, cara. Eu vou fazer o melhor, vou pôr a melhor mesa que eu já pus na minha vida para o Senhor. O interessante é que, pelo que dá para a gente perceber, diante do que aconteceu, Maria não sabia quem ela era. Maria era irmã de Marta. E Marta é serviço. Então, Maria obedece o que Marta fala. Então, Maria está operando no serviço até aquele dia. Porque é uma casa de serviço, Marta que manda. Marta é serviço. Marta sabe quem ela é, mas Maria ainda não. E Marta e Maria formavam uma bela equipe. Eu imagino, minha imaginação espiritual redimida. Consegue ver Marta dando ordens para Maria? Me ajuda, pica essa cebola. Vai lá, traz aquele prato. Sabe, tipo assim, prepara a mesa enquanto eu faço aqui. Maria era equipe de Marta. Marta funcionava muito bem. Porque também tinha alguém que cooperava com o seu chamado e com a sua identidade. Ou seja, Marta, ela se sentia completa quando Maria operava. E justo naquele dia, cara. Justo no dia que o Senhor entrou dentro de casa. Maria simplesmente entrou em colapso. E não servia mais para nada. Sabe, naquele dia que você fala, hoje não. Sabe, hoje não, cara. Maria, hoje não. Maria ficou caída aos pés de Jesus no meio da sala. Ouvindo o que ele falava. Marta, de repente, ela devia ter dado umas três, quatro ordens na cozinha e ninguém respondeu. Imagina a bichinha botando a cara assim para dentro da sala. E está lá, Maria, bonitona. Deitada no sofá, no chão, né. Bem pertinho de Jesus, ouvindo o que ele estava falando. Cara, você consegue perceber que o verbo estava falando? Cara, eu sou um pregador meia boca. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Agora imagina Jesus falando. O verbo falando. Você acha que é qualquer coisa que está acontecendo naquela sala? Marta ficou revoltada. Marta falou, ela não deu uma bronca em Maria. Ela deu uma bronca no Senhor. O Senhor não se importa que minha irmã tenha me deixado aqui, você vir sozinha? Manda ela vir me ajudar. E aí Jesus diz, Marta, Marta, você está distraída com muitas coisas. Deixa eu conjecturar aqui numa linguagem da NVR, a nova versão do Rodolfo. Marta, até hoje você achou que tua irmã era que nem você. Deixa eu te apresentar quem a sua irmã é. Ela não é serviço. Ela é adoração. Prazer, Marta, essa daqui é a adoração. Serviço, essa daqui é a adoração. Ela sempre esteve dentro da tua casa. Você só não sabia quem ela era e também ela não sabia. Mas a minha presença revela todas as coisas. Então, quando Jesus entra num lugar, cara, se prepara para ele mudar as coisas de lugar. Não porque ele vai bagunçar a sua casa. Não, é porque ele vai botar ordem. Ele quer que a sua casa seja completa. E, cara, uma casa completa é uma casa cheia de gente diferente. Que opera junto. Como eu tenho mão e pé. E um não faz o que o outro faz, mas eu amo minha mão e meu pé. Amém? E quando eles operam em conjunto, existe harmonia. Um atleta sabe cada parte do seu corpo. Uma unha encravada, meu irmão, arruina o dia de um atleta. Um canto de unha encravada, velho. Quem já teve sabe que é um acari, velho. A gente precisa valorizar os outros membros do corpo. Amém? E dar honra a cada um deles. E entender que nós funcionamos muito bem exatamente porque você tem o que eu não tenho. Então, eu preciso de você para ter o que você tem. Eu não vou fazer a sua função, mas se eu tenho você, eu opero junto contigo. E a gente opera junto. Nesse dia, essa casa se tornou mais completa do que ela era. Porque agora é uma casa de serviço e de adoração. Amém? Glória a Deus. Um respeito que o outro carrega. Jesus declarou, Marta, ela escolheu a melhor parte e não lhe será tirada. E a gente pode entender o óbvio que esse texto diz. Adorar a Deus é muito melhor do que fazer coisas. Estar na presença é o seu primeiro chamado. Porque chamado é vem, não é vai. Amém? Vai é envio. Chamado é vem. E eu creio que Deus, ele não envia um cara dali para lá. Ele chama e dele, ele envia. Assim como ele fez todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Então, disse Deus, haja luz. Em João, parece que é o mesmo texto com a revelação um pouquinho mais da Tétiã. Tipo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ou seja, o verbo que estava com Deus é Deus. Porque aquilo que Deus sopra é Ele mesmo. Amém? Nele estava a vida. Ou seja, do verbo tinha a vida. Você percebe que um está enviando o outro de dentro de si. De Deus sai o verbo, do verbo sai a vida. E a vida era a luz. Então, quando essa haja luz aconteceu, é porque você consegue ver a coisa mais detalhada. Era o verbo, que era a vida, e nele estava a luz. E uma vez que Ele chegou, Ele mudou tudo. Nunca mais as trevas prevaleceram contra a luz. Porque quando a luz chega, meu irmão, a treva mais trevosa só tem o poder de dar mais poder para a luz. Por menor que ela seja. Quem já foi numa caverna sabe que se você acender um fósforo na caverna, você vai ver a potência daquele fósforo. Porque ilumina coisas que você não imagina. Trevas poderosas só tem o poder de empoderar a luz que você carrega. Então, às vezes, se você quer ver sua luz aumentar, só vai para um lugar de trevas e brilha ali. Que você vai ver o que é que você transforma naquele ambiente. A luz que você carrega é muito maior do que você imagina. Então, essa casa agora, ela está mais completa. Ela tem serviço, tem adoração. O Lázaro não apareceu aqui. Mas ele existia. E a partir do segundo momento em que essa família aparece na Bíblia, é um problema com o tal do Lázaro. Engraçado porque ele não aparece na primeira aparição. Mas ele existe. Ele só aparece quando ele está doente. Uma coisa que eu percebo, que quando nós começamos a nos entender e a perceber que o que Deus fez na minha vida é uma coisa. Mas o mesmo Deus fez uma coisa na sua vida diferente. E se é o mesmo Deus, eu amo muito aquilo que ele faz. Amém? Quando nós começamos a nos entender nas nossas diferenças de identidade, a gente começa a perceber que nasce esse terceiro irmão dessa casa. Que Lázaro representa a comunhão. Ou seja, quando eu me entendo com você, apesar das nossas diferenças, existe comunhão entre eu e você. Amém? Você vai perceber que no texto que a gente leu de João 12, Marta servia, Maria adorava e Lázaro estava com Jesus à mesa. Então Lázaro é como é. Lázaro é esse cara que representa a mesa. Amém? Representa esse tempo de intimidade, esse tempo de olho no olho, esse tempo de compartilhar o mesmo alimento, esse tempo da gente se curar. Existe cura na mesa. Amém? Existe cura na mesa.